Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar Tropa do inferninho é nóis que tá, valeu general, valeu malvadão É meu parceiro Sheik, valeu ciclope, é argentino, valeu cico É javali, valeu sementinho Pra tu escutar só de miota, bota a cara pra fora Aí tu brindado pra tu vir, se vocês tenta invadir Deixa até subir, de mira no seu musical Remetente ou rajadão, fica na direção Tu sabe o AR não para, no inferninho é nóis que tá E pra confirmar o general que tá metendo bala Vem, de Troia, vem, de Troia Nós conhece a favela, vai ficar de cara torta Vem, de Troia, vem, de Troia Nós conhece a favela, vai ficar de cara torta E fica pra morrer, sabe é nóis que tá Nós que bota bala pra cantar E fica pra morrer, é só rajadão Tu vai vir o vidrão, vem eu furar Nossa boca tá vendendo Rola cê fumando baseado Mas se os canabro tá, malvadão de Jair guisado É que a tropa não é de correr Aqui não tem ninguém apavorado Tem fuzil anti-aéreo Muita goca e rajada, o nosso bloco é treinado Oi, essa é a tropa do cheque Nós de mira e não te erra Tô por crime, eu tô pra guerra Pode vir terceiro, ADA e os meleca Tô por crime, eu tô pra guerra Dibriandado, pode vir caninha Que o ciclope te acerta Dibriandado, pode vir caninha Pode vir com a gente, não te acerta Os secos já valiam ser mentira A dor não passa nada No inferninho tá normal General financiar, invejoso fala mal A tropa que tá forte Tu sabe, mas é o trem Pra tu virar gerente Tem que ser vapor também Os rádio tá na pista Pegando a visão Do nada veio o toque Vai ter operação Malvadão é bom de dedo E bota pra fuder Palme de cantinho Avistei a fronte Pois, 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 pois Cê tá ligado que nós tem fuzil Que na minha cintura sabe é varopente Aqui no inferno é só indelimpante Vai ficar fudido se tenta peitar No mesmo momento a barca saiu Recuaram, peidaram de picar De bobeira De mancada De dia e de madrugada É desde menor Eu sempre trafiquei Eu abri mão de tudo Pra portar um fuzil Tô no frente talvez Liberdade para os irmãozinhos Para de roncar no rádio Entra na barca e brota Mas vou da primeira barricada Você já encontra a tropa Vários AR de mira e a glock no óleo Caninha se vocês tentarem Vai ficar mal na foto Eu peço a Deus que sempre me proteja Porque se brechar eu vou agir na fieza No impulso Eu vou apertar tudo Vocês escolhem o dinheiro ou um rajadão General tá pagando Mas comprando munição Os paninha Rebau a rega Eu vou furar a barca todinha Vocês escolhem o dinheiro ou um rajadão Malvadão tá pagando Mas comprando munição Os paninha Rebau a rega Daquele jeitão Não vai furar a barca todinha 762 acompanhado com a E A glock rajada Acompanhada com a glock Tropa do inferninho É só bandido Que ele Vai matar Se a cana da boca Oi toma tio Toma Oi toma tio Toma O general O malvadão Mata mais do que o corona Toma tio Toma Oi toma Tiro Toma O cheque O mano Ciclope Mata mais do que o corona Toma Tiro Toma Oi toma Tiro Toma Argentino E o mano Ciclo Mata mais do que o corona Toma Tiro Toma Oi toma Tiro Toma Já vale o que o corona Já vale o mano Semente Mata mais do que o corona Tiro Toma Toma Tiro Toma 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 Tiro Toma Toma Tiro Toma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma